Estamos nos campos da rodovia em Braga, onde está a decorrer, até ao próximo sábado, um torneio chamado... Braga Cup! Que evento é este Braga Cup? O que é que temos a acontecer durante esta semana aqui? O evento Braga Cup? É uma semana de muita emoção, competição, alegria, felicidade de centenas de crianças que vêm de toda parte do mundo. Como é que está a correr esta sétima edição? Quantas crianças e equipas temos aqui a competir? Temos perto de 60 equipas, cerca de 1.200 crianças, de vários escalões, são 5 escalões, sub-10, sub-11, sub-12 e sub-13 em futebol 7 e sub-15 em futebol 11. E temos a presença de comitivas que vêm de algumas partes do mundo, nomeadamente vêm de Hong Kong, Estados Unidos, França e Portugal continental. E além disso, a região autónoma da Madeira, com a presença da maior comitiva de sempre, 7 clubes presentes nesta sétima edição. E as crianças também estão a gostar? Têm mostrado esse entusiasmo e essa alegria? Sim, eu ainda agora acabei de ver uma comitiva que foi fazer uma visita ao Jerez, portanto, ao Feira de Caneçada, que é um dos protocolos que nós temos, que é o município de Terras de Boro. E, claro, eles também nunca tinham ido ao Jerez e são cerca de 40 crianças que vão hoje, aliás, é durante toda a semana. Para nós e para eles é super importante e o feedback que eu tenho tido, sinceramente, é que estão a adorar. E isso para mim e para os meus colegas da direção é motivo de orgulho. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diariodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.